Foi censurada de novo. Publicou Ilana Kalil, horas antes de morrer. Ilana, esposa do ginecologista Renato Kalil, foi encontrada morta em sua casa em São Paulo. Ela tinha 40 anos e era nutricionista. São Paulo, horas antes de morrer, Ilana Kalil, esposa do médico ginecologista Renato Kalil, publicou um story em seu perfil no Instagram, que é fechado, em que afirmou ter sido censurada. Foi censurada de novo. Ilana, de 40 anos, foi encontrada morta em sua casa em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 14 de março. Ela tinha 40 anos e duas filhas, ambas fruto do relacionamento com Renato Kalil. E o разings também 샀 uma mão de Jesus. Eu? Eu?